Diretamente DJ Gouveia Não tem jeito, vou até ceder um pra escutar essa Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós socar forte, quando nós soca ela pede que eu para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós socar forte, quando nós soca ela pede que eu para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós socar forte, quando nós soca ela pede que eu para Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro, não taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro, taco lá dentro e não tiro de dentro O menor da cinta, não vai fuder sem sentimento Dá fula, dente, não tiro de dentro Dá fula, dente, não tiro de dentro O menor da cinta, não vai fuder sem sentimento Dá fula, dente, não tiro de dentro Dá fula, dente, não tiro de dentro Tapa lá dentro e não tiro de danco Tapa lá dentro e não tiro de danco Não tem jeito, até cê deu um pra escutar essa Diretamente DJ Gober Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós soca forte, quando nós soca ela pede que para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós soca ela pede que para Toma piroca com força, toma piroca safada Ela pede pra nós soca ela pede que para Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tapa lá dentro e não tiro de dentro Não tapa lá dentro e não tiro de dentro Tapa lá dentro e não tiro de dentro Tapa lá dentro e não tiro de dentro O menor na quinta dopa foi por ter sem sentimento Tácula, dente, não tiro de dentro Por menor calculação e faz o desensimento Tácula, dente, não tiro de dentro Tácula, dente, não tiro de dentro Tácula, dente, não tiro de dentro Tácula